Palavras Palavras malditas Aquelas que eu ouvi de ti Da mesma boca que me fez sonhar Dos mesmos lábios que eu gostava de beijar Agora vai-te embora Não quero mais te ouvir falar Eu não perdoa tua ingratidão No nosso coração Nem tudo é como se desejar Eu não errava quando te dizia A mão que acaricia É a mesma que apedreja Palavras malditas Aquelas que eu ouvi de ti Da mesma boca que me fez sonhar Dos mesmos lábios que eu gostava de beijar Agora vai-te embora Não quero mais te ouvir falar Eu não perdoa tua ingratidão No nosso coração No nosso coração Nem tudo é como se desejar Ou não perdoa tua ingratidão Eu não errava quando te dizia A mão que acaricia É a mesma que apedreja Palavras malditas Aquelas que eu vou ouvir de ti